Senegalês, haitianos, iranianos, bolivianos e tudo que é escória do mundo, né? E agora tá chegando o sírio também aqui. A escória do mundo tá chegando aqui no nosso Brasil. Ela se chama Aya, tem 8 anos e treme de frio, faz 10 graus. Ela e seu irmão estão entre os 3 mil refugiados presos na lama. Este homem diz que crianças estão passando sede e fome. Nas poucas tendas que protegem a chuva, mais desespero. Senegalês, haitianos, iranianos, bolivianos e tudo que é escória do mundo, né? E agora tá chegando os filhos também aqui. A escória do mundo tá chegando aqui no nosso Brasil. Que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes e enfermo, e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te virmos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então lhes responderá, dizendo, Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos, para a vida eterna. Senegalês, haitianos, iranianos, bolivianos, e tudo que é escória do mundo, né? E agora está chegando o sírio também aqui. A escória do mundo está chegando aqui no nosso Brasil.